Vou gastar R$ 3,00 para fazer 5 litros de limpa-tudo poderoso e vou vender cada um litro por R$ 10,00. Sendo assim, vou ter um lucro de R$ 47,00, meus amores, em segundos. Vem comigo, meus amores. Bora aqui para o passo a passo de mais uma receita poderosa. Gente, a Vânia já tem essa receita no nosso canal. É um multiuso poderoso. Eu tenho ela em 4 versões e estou trazendo ela com a nova roupagem e aqui no nosso estúdio maravilhoso. Gente, eu peguei R$ 12,00 por 2 litros de sabão líquido do mercado. Um sabão que eu ainda não usei no canal. Maravilhoso, um perfume perfeito. E a gente vai usar 250ml, tá bom, meus amores? Desse sabão líquido o outro vai ficar para mais receitas. Já pega aí para vir para o passo a passo, mas muitos vão falar, Vânia, eu não queria, não tenho condições de comprar o sabão. Eu posso fazer com detergente? Pode, vai usar 250ml. Então vamos aqui para o nosso passo a passo. Eu sei que vocês vão se apaixonar. Então, meus amores, bora aqui para o passo a passo do vídeo. Aqui já estou aqui com a nossa bacia, gente. Com 5 litros de água em temperatura ambiente, viu? Olha isso. Aqui 250ml desse sabão líquido maravilhoso eu mostrei para vocês. Mas a possibilidade também do detergente, né? Mas como eu disse, com detergente do mercado, não vai ter esse perfume aqui, viu? Então fica a dica para vocês. Mas dá para fazer e fica maravilhoso. A eficácia é a mesma. E agora, meus amores, 100ml da Amônia. Ela que é o pulo do gato na receita. Olha, eu estou mostrando de pertinho aqui para vocês verem. Que ela é de dourar pelos, viu? Vocês encontram em qualquer farmácia, no mercado. Como eu falei, peguei 1,50 por ela. É usado como conservante nas receitas aí. Então, principalmente nos sabões sem soda. Agora, colocando aqui. Olha isso. É mexer, né? Agrega bastante. Só que o perfume desse sabão, ele dá inibida no cheiro da Amônia. Porque muitos vão falar, Vani, a Amônia é forte. O cheiro é forte. Mas o intuito é esse. De usar um sabão líquido do mercado. Com perfume maravilhoso. Ele dá uma inibida. Sem tirar a eficácia, viu? Não tira a eficácia da Amônia. Sendo assim, fica perfeito para ser usado. Vou deixar o descanso e volto com vocês. Oi, gente. Voltando aqui com a nossa receita. Deixei o descanso de uma noite. Olha como tá bonito. Ele descansado, a gente já pode colocar em qualquer recipiente. Eu quero estar deixando, gente, o WhatsApp da primeira postilha do canal. O caso... A gente já vai enrolando a língua. Caso vocês queiram adquirir para a sua economia doméstica, né? Ou para vendas. Tem receitas aqui maravilhosas. Com fotos e dicas. Mas ela é digital. Vai estar chegando aí no seu e-mail. Tá bom, meus amores? Caso queira adquirir. Só mandar uma mensagem nesse número que tá aparecendo aí na tela. Ela é maravilhosa. Essa ela é toda com soda. Vai estar vindo aí a postila sem soda para vocês. Então, como eu falei. Agora aqui o galão. Prontinho, meus amores. Já terminei de colocar no galão. Tá aqui a nossa bacia, ó. Com o funilzinho totalmente vazia. Aqui no galão tem 4 litros e meio. E eu coloquei 500ml no borrifador. Já para me ajudar, né? Porque aqui eu já posso usar para tudo. No borrifador rende muito. Podem colocar em qualquer recipiente que vocês tiverem. E vai passando para a bomba, que é aos poucos. Porque vai limpar o armário. Vai limpar a bancada. Vai limpar uma porta de blindex. Onde que for, vai economizar muito. Outra coisa. Essa consistência não muda em momento algum. Por isso que eu falo para vocês que ele é igual do mercado. Mas porém poderoso. Outra dica que eu quero passar para vocês, meus amores. De repente falar. Vânia, eu não vou. Viu o que a Vânia falou? Eu não vou deixar descansar. Eu vou terminar. Já vou colocar e vou entregar ao cliente. Não façam isso. O galão pode até estourar. Tá bom? Ele precisa de um descanso. Ele precisa desse casamento dos ingredientes. A amônia precisa respirar. Tá bom? Não façam isso. Deixa. Assistam o vídeo por completo. Vai em cada passo a passo. Você vai ganhar um dinheiro maravilhoso. Que você vai pegar uma clientela perfeita. Mas ele precisa passar o descanso. Tá bom? Esse descanso é necessário na receita. Muitos vão falar. Vânia, eu quero estar higienizando. Aqui está com água. Todo mundo fala. Vânia, essa cuba está muito linda. Essa cuba não tem arranhada. Gente, é muito bem cuidado. Posso pegar aqui. Eu já vou borrifar. Vou borrifar. Passei, ó. Eu vou vir com o paninho. Retirei. E é bom que fique. Porque vai higienizar o que tiver de ruim. Olha lá. Já secou. Olha isso. Passei. A exposição que a pia está bem engordurada. Você dá uma pré lavada nela, né? Dá uma pré. Higieniza. E já joga ele. Ele vai trazer. Recuperar ela de volta. Olha que sonho. Então dá para tudo. Fortalece, gente. No like. Já entra aí. Não vai cair o dedo de ninguém. Deixa um likezinho. Para a receita chegar em mais pessoas. No mais, meus amores. Tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.